Bom, aqui no capítulo 1, parte 2, está escrito aqui, ilustração do exemplo, processo de mistura. Esse processo de mistura está aqui, exemplificado nessa figura, certo? Aqui, ele fala quem é a variável manipulada, certo? E diz que x1 e x2 são concentrações e existem vazões que vão ser chamadas de w1 e w2. Como funciona esse processo? Ele é baseado, e descendo ele vai explicando, no balanço de massa dessas substâncias. O que acontece? Tem uma variável de entrada, que é a vazão 2, certo? Porque ela é uma variável manipulada, porque lá na válvula de controle da nossa extrema direita, a gente consegue ver uma válvula, essa válvula vai manipular essa vazão 2. Do lado esquerdo, existe uma mistura de concentração 1, que é o x1, e a vazão de 1, que é o w1. E o elemento de saída é uma concentração x e uma vazão w, certo? Beleza. Ali está uma planta, que aparece o misturador dessas substâncias, e aqui ele vai explicando como é que é feito esse processo, ou seja, o design da questão, como que a questão é feita. Ali existe um overall balance, ou seja, o balanço de massa ali, ele tem 0, que é igual a w1 mais w2 menos w. Esse 0, na verdade, ele é a variação da massa pelo tempo, que ele fica 0, porque uma vez que tu quer que a concentração esteja um valor final constante, ou seja, que ela não mude, então não pode haver a variação de massa. E quando essa variação de massa se tornou 0, apareceu em cima das vazões ali, aquele tracejadinho dizendo que isso é o regime permanente, ou também chamado de estere-stay. Ali ele continua, só que aqui vai fazer um balanço de massa que vai entrar a concentração junto, então é o fluxo pela sua concentração. E é logo aqui abaixo, respondendo o problema que ele está dando ali nessa parte, logo abaixo do balanço de massa e concentração, é que o que que teria que ser necessário, ou seja, quanto que eu tenho que mexer na válvula w2 para que a minha concentração seja atingida, ou seja, a concentração final seja atingida, através daquela conta ali. Ou seja, foram feitas as manipulações algébricas e que levou ao w2 isolado nessa condição, ou seja, naquele aspecto ali, que vai ser calculado. Uma vez que x1 é a concentração que vem do lado esquerdo, o xsp seria o x7 point, ou seja, o que eu quero atingir no meu problema, o valor que eu desejo atingir, certo? Continuando aqui, controle da questão, steady state x é maior que xsp, aqui ele dá uma consequência do que pode ocorrer. controle da questão, continuando, não sou bom em inglês, não entendo o que está escrito aqui. Algumas coisas eu entendo, então... Tá, mas essa figura aí que eu entendo. Eu acho. Então, essa figura aqui está dizendo que é o feedback, certo? Ele vai botar, o feedback vai medir ali, a vazão, né, do w2. Ou seja, vai ter ... ...